E aí, amigos ciclistas, vocês sabem usar esse item aqui pra pedalar? Você pode usar como toca, você vai virar ela ao contrário, assim, você vai colocar ela na cabeça, assim, você vai girar, vai abrir aqui, ó, e vai puxar. Fica assim, ó, fica assim, ó, certinho. Segunda dica pra usar, pra não embolar o cabelo no pedal. Então, você coloca inteiro no pescoço, aí você puxa aqui, e o cabelo fica protegido do vento, mas pode só colocar o capacete por cima. É protetor de pescoço, eu uso esse bastante no inverno. Aqui. Ou aqui. Com balaclava. E põe o capacete por cima. Ou ainda, balaclava com a máscara. Só puxa aqui debaixo, ó, levanta aqui pra cima. Assim, ela fica bem presinha, bem segura, você só coloca o capacete em cima. Como faixa de cabelo, você pode usar pra pedalar, pra correr, você dobra, deixa ela do tamanho que você quiser. E pode ver. E aí, gostaram? Deixa eu ver. E aí, deixa eu ver. E aí, deixa eu ver.